COMIX BRASIL APRESENTA DONALD EN O MELHOR LUGAR Oba! Fred Sinatra! Que legal! Quero o melhor lugar! Bem, os camarotes custam 200 reais. O quê? Não tem mais barato? Oh, tem sim. O setor C é o mais barato. São 20 reais. Puxa, tá ótimo. Só que não fica muito perto do palco. Tudo bem, eu dou um jeitinho. É só levar meu binóculo pro show. Xiii, ainda não dá pra ver legal. Já sei, vou instalar lentes mais potentes. Hum, melhorou. Mas ainda não tá do jeito que eu quero. Mais tarde... Agora sim! Visão perfeita! Hehehehe. Nem o pessoal do camarote vai ver o show melhor que eu. Hehehehe. E não gastei uma fortuna. Sou mesmo um gênio. Hehehehe. E na hora do show... Moço, dá pra ver bem com isso aí? Bah, até demais. Fim... Tchau, tchau.